Quantas puto? Eixo, desogas caiu meu Nossa senhora Eixo pessoal Sério meu, desogas caiu-me China! China! Ajuda! Ai minha nossa mãe do céu É uma a uma? Ou uma no tamanho? Manda e depois volta para trás E para o ferroelário Para o ferroelário Vamo cá mandas as granatas Olha, mas isto é quase Não, não Mandas isso a regular Já está Rebentámos? Não, não está Espera tem mais Já está a ficar ferido a parede Já está quase, está quase Olha para os lados Protege Eu protege Espera Espera Esta está quase a partir Parta aqui Ajuda, 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 rápido Ajuda Partiu uma chave Não, não Não É o puto? Mata os gays Apanha primeiro as coisas os corpos Porra Acho que não tem nada de especial Tem nada? Tem aqui um baú de permissões Um quadrado Tu partias camas deles? Hum Quantas grandes tens? Tenho cinco Tu? Hum? Quantas puto? Eixo, desogas caiu meu Nossa senhora Eixo pessoal Sério meu Desogas caiu-me Desogas 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 Não precisa de uma entrada Eu não vou te matar Ah, pessoal, olha, tenho de trazer o máximo do Beselgas. Seis granadas, isto... seis, não, oito. Deve dar para matar outra cena. Mano, aquele Beselga, sério. Mandurinha. Ai, estás a tentar abrir a minha porta. Tô cá. Estou, miúdo. Estou a entrar. Tirei as tuas coisas. Sim, sim, fizemos. Estou a meter na primeira fila do baú. Tieta, escudo mais baús, meu. Já não temos tralha para pôr aí. Hã? Já nem temos quase tralha... ... sítios para pôr as coisas. Estás a entrar? Estou. Estou a entrar no Rust. Ainda não estou a entrar no servidor. Medio lá fora, que andam em Kikers. E o teu corpo está completamente ali. Houve roupa que entrou. Sim. Tiros. Espero que nesta casa. Agora, vamos se pegar uma vez. Agora, vamos se pegar alguma coisa. Pôr para cima para baixo. Este é o seguinte. Este é o segundo lugar. Este é o segundo lugar. Está na terceira. Este é o segundo lugar. Está na terceira. Este é o segundo lugar. Boa noite. Eu tiretei vei, tiretei aqui Só treta Só treta Quanta pedra temos Não temos muita Temos 2400 Quase dava para fazer outro Essa voz nisso É mesmo creepy a voz puto A minha voz é creepy O que é isso? Puto, eles devem estar de volta do teu corpo agora De certeza Vês lá alguém? Puto, eu estou a ouvir vozes e andam lá só Então, pelo caso Está toda aberta, não é? Mete-me-me na janela e assinei palas Levaste as armas todas e as balas? Puto, já, acho que sim E as granadas? Sim É o que importava Se dá-se para lá Ah... Ah... Quando tu me caíes Estabias... Ah, sério? Só me criará a mandar para o chão Ah, sim eu Já estava quase assim Puxar para dar um soco aqui neste PC Afinal foi mesmo a net Foi mesmo a net O que foi o PC Está a orientar, está completamente cheio Para ver se consigo snipá-los Para ver se consigo snipá-los Para ver se consigo snipá-los Pá, tem... Tens que fazer mais uma snipá-lazinha Para deixar cair Para deixar cair Qual cair? Aí em casa não Não vou andar com ela lá fora Enquanto não tivermos mais recursos Não vou andar com elas lá fora Mas a madeira é bem rápida cair Mas a madeira é bem rápida cair Porra, não entra esta porra Porra, não entra esta porra Não entra, vai tão rápido Sente... Sente tal pessoa e não entra Ninguém que sai Já mudou o dedo, já estou como tu Tenho que trocar o dedo Ah, teria trocado computador É o que tens Trocou o que? Trocou o que? Trocou o que? PC? Um computador Mandar zoom Eu agora... Estou a estudar Estou... Tem que começar a ver uns... Os componentes e... Olha, mas tem um gajo Estou a darado Estás a entrar? Estou de armada? Estou Estás a teres um gajo a sofrer Estás a teres um gajo Estás a teres um gajo Estás a teres uma tomson Estás a teres uma go차 De festa A solução deu. Pode destruir a casa do Beccano no lado, vai ser complicado. Não, não dá. Já estou a levantar? Não. Quando eu não vou a levantar eu digo-se. Já estou a trabalhar meio puto. Vou se meter o chato aqui. Ai! Que susto. O que foi? Foi aqui a cena do PC. Para pôr o PC mais alto. Que fechou. O chato é chato. Estou cá. Vai 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 vai. Sai da tua casa. Sai daí. Não tens arma nenhuma. Tens um gajo logo à frente. Morto. Já estão a falar os gajos. Vem vem vem. Saí. Em frente. Olha aí. Um gajo caído. Ele não tinha uma arma no chão? Ele tinha uma arma. Tinha uma pistola. Aquelas. Mas eu tenho aqui uma arma grande da mão. Não. Era uma... Tinha uma... 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 Uma espada. O Max está lá. Já. Vou limpar aqui estas árvores. Enquanto estou nu. Ok. Depois estava em campanha. Aquela boa. Aquela boa. Outra dessas? Já. Boa. Melhor indo. Vou instalar melhor. Onde tem as bolas. Estou aqui a partir a árvore. Vou a vigilar a casa do outro. Eu só não sei. Temos digitar as gargaladas noutra casa. Vamos agora para o lado direito e gostar. Um pei esta árvore. Está um nuzão a ir ali. Mas está nu. E a gata-togânico nunca vão. Oi? O que é que foi? Entrou na casa que a gente há pequenininho está lá. Está lá dentro. Quem? Um nuzão. Um. Está lá. Martel. Vá. Deixaste-me a tirar alguma roupa? Tu? Ou não? Tirei. E a pá e tudo. Uhum. Vá porra ou lá. Despacha-te. Estou aqui. Muda a roupa. Despacha-te. Eu estou a partir de azar para teres melhor visão. Está aqui o nu. Dentro de casa é o salence. Não. Homem é nu. Olha. Está ali. Está ali. Está ali. Está ali. Está ali. Estou a afetar os tiros ou não sei se parece que é. Está ali? Está ali. Está ali. Está ali no lugar. Está ali. Está ali. Está ali no lugar. Não, lá na casa onde a gente partiu. Tava dentro a tentar ver os corpos. Ui. Já foste apanhar as coisas? Ui. Já, já, já. Não, mas não. Só isto é que apanhaste? O quê? Onde é que estás? O bolo da comida. Os médicos. Peraí, ainda tenho aqui cores. Tenho aqui um capacete. E depois a arma, eu acho que deixei no coisa zero. Olha, mandei-te o capacete para o chico. Tenho um... A pistola, eu acho que deixei lá em cima. E a Thompson. A Thompson também deixei lá em cima. Sim. Siga, puta. Tô a dropar as cenas, puta, que eu tenho comigo. Quis tu que estás anando em casa? Tô a dropar as cenas, né? Fui-te! Fui-te! Estava aí com um gajo a bater! Bora! Estou cá fora! Me apoiares de vando em aquela casa! Bora lá! Não trouxe-me a Thompson! Estás com a pistola? A pistola nova! Está bem! É! Mas tens balbas? Tenho, mas não tenho assim... Não trouxe cagado! Olha aí! Bora lá! Tretar aí com os putos lá dentro! Eu já estou a meter... Olha aí! Oi! Vá senão o outro! O amiguinho! Vai lá! Volta o gajo! Vou lá em baixo! Estás aqui? Quê? Estou, estou! Já tenho! Vá! Já tinhas apanhado tudo? Jumbo! Bora! Vamos embora! Tinha as granadas! Deixa-me passar! Bora! Os gajos não tinha nada? Não! Bora! Os gajos iam aproveitar a casa de putos! A gente até devia ter deixado putos! A gente até devia ter deixado! Espera! Vou limpar! Vou autorizar! Olha! Estou com 8 granadas! Deve dar para partir outra madeira! Roubarmos outra casa! A gente não conseguiu apanhar ainda C4! Portanto... Há... Meio de... Pocada! A gente não consegue! Não temos ao pé de uma ratana! Mas a ratana não nos dá! Temos que apanhar um airdrop! Mesmo quando a gente apanhou um! Ok! Atravessa! Arra! Num espaço de dias esta cena ficou infestadíssima! Pessoal! Qual o caso está a partir? Uma pedra! Paris! Já tem Charly! Cada um gominio em ideia de? Enheitamente a Boa! É aounge do nosso amigo! E a acabar, não está em madeira... Aqui está de Pedra dental! E essa não! E ficou emfoodir! Letra do nosso amigo! Linkperante direita! Passou em Brubsf Sectionタxton! Dá-me só um segundo. Ah. Antes, bora. Aquela casa está tão estreita, e pedaços de metal e pedaços de coisa nem está feito. Olha para aquilo. Vá onde? Vá atrás. Querem fazer uma coisa logo. Oito de granadas eu acho que não parto de pedra. Esta eu já tentei de saltar. Aqui é a porta direta lá para dentro. É direto lá para dentro, para casa. Faz assim. Se eu se encontro aqui uma... Se me teres a conseguir saltar eu parto tipo um telhado. É? Vamos embora. Deixa-me ver, depois como é que eu saio. Vamos ver uma coisa. Estava a ver o que é que é aquilo. Era um gajo. Afinal não é um gajo. Então não te importas. É arrebentar esta... Se arrebentarmos esta parede... Vamos tentar arrebentar esta parede. Vá. Hum. Aqui. Se arrebentarmos esta parede... Temos acesso a tudo. Eu já vi esta casa. Eu já vi esta casa. Tinha fornalhas tudo ao fundo. E o gajo tem escadas. É assim. Não tem portas. Não tem portas lá dentro. Não? Olha player atrás gente. É nu. É nu. É nu. É Bambi. Agora não sei se é o Silence ou não. Porque ele já esta ai. Puta. Ele estava dentro de casa em pé. Sim. Mas ele já saiu. Ele já saiu quando eu dei o nome do código. Anda chatar puta. Vai. Tem que trazer as granadas. Não sou eu. O que é que eu posso fazer? Eu estou a proteger. Ok. Bora. Ai. Eu protesto aqui na rocha. Não. 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 Não fez nada. Não. Deu um beijinho na parede. Tem que ser de madeira. Não sei. A madeira estamos lixados. Temos que ir. Bora lá para baixo. Bora lá para baixo. Bora lá para baixo. Daqui a tu. É assim. Vem cá, vem cá. Ali em cima. E a puta. Andam cá. Faz-me subir aqui. Dá para trás por aí. E por isso é? Não é. Vai, vai, vai. Avanta, avanta. Ah quase que eu quase que vamo. Mete outra vez. Avanta, avanta, avanta. A gente. A gente. A gente. Quando salto, tu tens de levantar. Tu em cima? É que tu empurraste, empurraste. Empurras-me. Bora. Boa. Já. Espera aí. A porta está aberta. Janela, não? Vira alguém ou és tu? Sou eu que estou do outro lado, estou-te a ver. Tipo é assim, está aqui o baú das permissões. Então dá permissão. Não consigo, não te chego. Não consegues? Não te chego. Oi? És tu a andar aí. Houve um só a minha direita e afinal eu dou todos estes passos. Hum, pois. Sim. Este telhado é aqui. Pois, pois não. Se a casa esquece, temos de ir para baixo. Vamos ver as fundações. É que as fundações já estão um bocado... Pô, mas as sete granadas agora não reventam. Isto tem que ser mais escaneifobética. Que eu já alguma vez vi. Cena estranha. Não. Esta casa está aberta ou não? Não. Esta casa não está aberta, puto. Estão aí em cima umas escadas. Os gachos continuam cá. Porque a parte de cima... Isto aqui, o centro, não está aberto. Putos, vá. Olha aqui umas escadinhas. Oi. Oi. Espera, puto. O que? Chabou. Que susto. Ai, caí cá para baixo. Mas isto se calhar está tipo protegido. Para que é a cena mais estranha? Por que é que o pessoal tipo não evolui? Estou no centro, cá. Estou no topo. Estou no topo. Estou no topo. Mas está aqui um baú. Estou aqui escondido. É uma coisa? Onde é que está o baú? Espera aí. Onde é que está o baú? Onde é que está o baú? Espera aí. Está fechado, está fechado, está fechado. Puto, já dá ativo lá dentro da casa deles. Tá, vamos embora. Está fechado. Estou descendo. És boi. Oi? O que é isto, puto? Fora. És tu, camelo. Estás aonde, está bem? Afrente. O que é isso? Vou ter a galinha. Por ser-me não dá tiras esta coira. Chama-me mais gajos. Daqui. Olha, player, player, player. Onde? Seguir a casa. Tu tens de dizer eu onde é que está, não diga player. Seguir a casa. Tá bem? Eu já ouvi. Filhou gajos aqui. Ah, eu tenho. Oi? Calma. Não me mate já. Não me mate já. Não me mate já. Eu sou amigável. Eu sou amigável. Você ama nuggets? Eu vou morrer. A gente já o matou. Sim. Eu estou rindo. Você ama nuggets? Take my nuggets. Take my nuggets. Take my nuggets? Eu não percebi a ser dos nuggets, mas pronto. Você apanhou esta pedra? Não. Puta, anda aqui a casa. Olha, esta é de madeira. Depois... Depois queres fazer... Está bem? À volta? As paredes lá em cima. Depois queres fazer paredes. A minha leve wipe? Como é que é? Então, até amanhã... Amanhã não. À quinta-feira. Olha. Porta de madeira. Porta de madeira. Porta de madeira. Queres pôr? Mete. Agora lá por dentro deve ter outra coisa. E se eu... Isto aqui... Espera aí. Na garb... Um baú. Achas que este baú tem alguma coisa? E este espírito aqui? Dá para bater? Dá. Isto pode bater rápido. Carres de vida, não. Hum? Carres de vida. Não. Isto... Carres de vida. Se dá para virar uma coisa. Lá para dentro. Acho que está aberto. Vá. Estou vendo? Estou a ver... Estou a ver... Estou a ver um baú... Coise de... Aquilo água? Mais azul. Olha. Série. Dá para destruir, dá para destruir. Olha, mas a porta está quase destruída, puto. Sério? É. Achas que mais vão na porta? Porta de 150. Vai, dá-lhe aí na porta. O problema é que ela pode cair. Não é que ele foi. Ih, não é que ele foi. Ih, está aí, peraí. Tirou, tirou. Ah, aqui cai, puto. Ih. Por que ela mete nas pernas? Não tem nada a ver com as pernas. Isto está a deslizar. As pedra? Nas tus pernas. Está a deslizar, puto. Não tem nada a ver com as minhas pernas. Ai, a puto agora veio para trás. Ih, Nossa Senhora, ela veio. Poxa eu. 70. Não tiraste nada nas duas, quase. Não dá. Ela volta para trás, puto. Não é minha, então. Não vês que o terreno é irregular. Ah, tu nas primeiras conseguiste. Não, mas... Então bora partilhar a machadada. Espera aí. Sei. Esta, esta acho que vai partir. Vai, vai, vai. Vai. Nossa. Minha saúde. Ai, acho que vai dando destas brincadeiras. Estão. Estás mal? Estou 61. Tome uma seringa. Desviativo. Estás a meio da porta a abrir. Estás a destruir-se? Tem. Estás. Estou. Vou destruir. Espera. Ixi. Nossa Senhora, esquece. Que? Estás, sério, mano. Eu não vi este aparelho. Está aqui um aparelho. Eu não vi. Não vi este aparelho. Estava aí. Ah, eu disse assim. Vê lá. Eu vi e estava aqui. Ah, muito bom. Muitas mais, por não. Aidoo! Nós amavizamos. Tchau.